Mano, eu vou jogar um lolzinho aqui, galera, por causa do time, né, mano? Já vai dar 15 horas. Queria poder tentar pegar os 900 pontos, né? Peguei um hakan aqui mais pra tirar do cara. Nem sou bom com boneco, mas... Let's get it, né? Kezi, fala que sou lindo, que eu dou o prime. Galera, o BPV Braga é lindo. Vamos lá, hein, mano? Contra não, tilão da massa. Se eu não me engano, é counter do meu boneco isso aqui, hein, velho? Vamos dominar o mundo! Oxi, olha onde os caras atacam, Caixa. Nem sei como eu vim parar aqui. Ah, que porra é essa, velho? Ajuda aí, galera, que porra é essa, mano? Ah, velho, perdi flash, velho. Acho que esse Nautilon tá na maldade, mano. Ele deu um flash na Fog ali, no... Na Caixa, coitada. Vambora, Caixa, pra frente, velho. Não joga com medo não, velho. Nossa, a Erizy vai gancar a bot nível 2, velho. Coitado desse cara, velho. Esse cara aqui ele vai ter que provar agora que ele não vai tiltar, mano. Só ficou de boa. Fantasma. Ó, o Deer limpando tudo lá em cima. Pô, coitado do meu AD Carry, velho. Bichão vai ficar muito tempo sem farmar, mano. Bate nele, velho. Bate nele, bate nele, velho. Bate nele, fião. Que nós é brabo. Vamos, vamos, vamos. Confia. Esses caras cansados aqui, velho. Cansado, velho. Cansado, fi. Você. Aí, ó. Tô aqui, bebê. Coisa linda. Põe pra correr, velho. Seu cansado. Ai, velho. Se não fosse esse bagulho do cara, velho. Quase que eu joguei bem. Só não tomar o grab, Marquinhos. Tô jogando bem, hein, mano. Bota só o time e agir, né? Bom, o Deerzão farmou tudo. Dois aronguejos. É com ele agora. Tô chegando, bebê. Agora não peguei, né, mano. Ele levou pra torre. Me leva, amor. Meu bem. Isso, gasta sua runa em mim. E agora morre pro meu parceiro, Nautilão. Ô, Nautilão não. O Deerzão. Flash. Tá bom. Bem querer. Mano, tem a uma aí frisada, mano. Mano, eu tô nível 5. Eu queria muito ir pra cima, velho. Meu bem. Meu bem. Quero ser seu namorado. Tamo fazendo o que dá, velho. Tamo legit fazendo o que dá, velho. Eu e a Kaiça. Mas a Elisa tá gostando muito de gankar nós. E aí, o Deerzão? O que você faz aqui? Bora, o Deerzão? Liga o fantasma aí, mano. Vai, mano. Vai! Vai! Qual é, mano? O cara é mó cagão. Caralho, o Deer mó cagão, mano. Vai o dragão lá, fio. Então, Elisa vai estar aqui? Será, velho? O parceirinho tá lá em cima. Só puxa, né, mano? Bom, mano. Eu e a Kaiça aqui, nós tá sabendo ser o weak side, mano. Eu gostei que a Kaiça não tiltou ainda. E ela tá com 20 de farm a mais, mano. Tamo mandando bem até, velho. Vai falar isso pra ela. Tá suave, Kaiça. 20 CS na frente ainda. Dá pra matar esse spawn. Vou mandar ainda. Ó, a Zaya tá 6. Ó, o cara só tem uma capa de crítico na frente, né, mano? Pra moscar eu engajo aqui. Só. Deixar a barricada solo ainda pra ele. E aí? A gente tenta daí, vai, velho. Tá bom. R por R. Daqui a pouco nós matamos ele. Tá perigoso, bebezão. Pera aí. Deixa que eu tomo o grab. Pode deixar que eu tomo o grab, velho. Ó, a Elisa tá trolando, mano. Ela tá morrendo lá em cima. Ela tinha que continuar acampando o bot, velho. Na minha opinião. Vem, é, 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 é. Ai, se acerto o W, eu tinha matado, velho. Tô com medo não, bebezão. Tamo ganhando 2v2, hein, mano. Mesmo com o campo que nós sofreu, velho. Quase, galera, que nós ganhou 2v2. É, quase. Tá lá, Iris vindo o bot. Nós já imaginava. Dragão vai nascer. O Dyr pode defender bot se quiser, hein, velho. O Dyr, o Dyr. Só matar o Dyrzão. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento, irmãozinho. Esse é o momento. Aê, o Dyr. Os dois ainda, vai. Vai, os dois, de maluco. NT, caralho. Tirou o flash, né, galera? Tá valendo. Dyrzão criminoso. Guard. Tô pegando bastante guard desse cara, hein, mano. 44 já com a troncdivisão, velho. Ih, Nautilon. Tá saindo pra guardar e tá morrendo, dog. Presta atenção, mano. No meu condomínio. Pode sair vivo não, esse parceiro aí. Boa. É, se fuderam os parceirinhos aqui, hein, velho. Dragão daqui a pouco. Aralto a T2. Ih, Nautilon. Tá bêbado. Caralho, que insect, hein, parça. Nossa, isso aí é muito bom, hein, velho. Tem dois com mais uma killzinha. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Mas defende isso aí, hein, mano. Dá pra lutar, mano. Eu tenho um tudo up. Vem. Melhores. Por favor, devolve. Tá maluco achando que vai pegar isso aqui. Eita, calma aí, Talonzão. Calma aí, Talonzão. Vai matar ninguém, paizão. Vai matar ninguém. Senta lá. Como é que é o LOL, né, mano? Era pro Baron ser dos caras. O Baron foi nosso. Os caras gastou tudo. Devolve. Faz favor, devolve. Faz favor, devolve. Ficou ruim pra você, hein, Nautilão. Ficou ruim pra você, parça. Leva, 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 leva. Não consigo fightar isso assim, não. Só sai fora, viu. Cuidado com o Flash do Nautilus. Cuidado com o Flash do Nautilus. Agora nós luta. Agora nós luta. É vocês aí agora, galera. Tomei da Kiana, pelo menos. Aí ela gasta cooldown em mim. E morre todo mundo? Nice. Tá bom. Acho que é GG isso aqui. Eu assisto você tem três anos e continuo no Prata. Algo de errado nisso aí? Uai, Luene. Aí depende do jeito que você aplica, né? E tá jogando aqui, Lene. Nossa, foi de brada, hein, parça. Leva bot também, então, ó. Mano, tanto que a Kaiça ficou bem no game, né, mano? E nós tomou um camp hard esse game, velho. A gente vai lisa gankando nível 2, mano. Inédito, né? Queria roubar o campo do cara, velho. Um, dois, três... Ai! Vai matar não, filhão. Vai ganhar shield e não vai morrer não, Talon. É, fi, esse foderu legal agora, tá? Salve tem nesse Talon, meu. O cara é uma zica. Hoje, ela de manhã, ela tava fazendo manhã. Eu quero uma rola. Por que a Kaiça não veio dar GG, velho? Deu agora. Tá bom. Nice, hein, mano? Ganhar essa aqui foi God, velho. Mas calma que não acabou ainda, né? Calma, o Diorzão, calma. Ela vai ter que baronspar ainda. Zicama o jogo, tá? Uma flor pra tu. Nice! Quase que eu saí de rio, velho. Peraí, acabou, né? Não é melhor só dar GG, não? É nosso, né? Vamos lá. Não é só ir lá dar GG, tem segredo, não? Caramba, mano. Tá, não pegou 21 aqui, ó, esse game ainda, hein, velho? Fiz o meu papel aí, velho. É vocês agora. Tirei R do AD Carry, dei free nele. Acabou. Nice. Pô, que beleza, hein, mano? Hoje eu tô ganhando uns jogos, hein, mano? Tamo ganhando jogos hoje, mano. Perdi só um ano. Mais um eu pego 900 pontos, hein, galera? Vou pegar... Nossa, que gracinha, hein, galera? O challenge tá vindo, viu, mano? O challenge tá vindo, mano. Tchau, 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 tchau.